A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Percy Jackson e os Olimpianos Escrito por Rick Riordan Livro 5 O Último Olimpiano Narração Danilo Oliveira Capítulo 4 Queimamos uma mortalha de metal Sonhei que Rachel Elizabeth Dare atirava dardos em um retrato meu. Ela estava em seu quarto... Ok, volte. Preciso explicar que Rachel não tem um quarto. Ela tem todo o andar superior da mansão de sua família. Uma das antigas casas de arenito do Brooklyn que foi reformada. Seu quarto é um imenso loft com iluminação industrial e janelas do chão ao teto. Tem mais ou menos o dobro do tamanho do apartamento de minha mãe. Um rock alternativo soava nas caixas ligadas ao seu iPod, todo sujo de tinta. Até onde eu sabia, as únicas regras de Rachel em relação à música eram que, em seu iPod, não podia haver duas músicas semelhantes e todas tinham de ser estranhas. Ela usava um kimono e seu cabelo estava amarfanhado, como se tivesse acabado de acordar. A cama estava desarrumada. Havia vários cavaletes cobertos por lençóis. Roupas sujas e embalagens velhas de barras energéticas estavam espalhadas pelo chão. Mas quando se tem um quarto desse tamanho, a bagunça não parece assim tão ruim. Pelas janelas, podia-se ver toda a silhueta de Manhattan à noite. O retrato que ela atacava era uma pintura em que eu aparecia erguendo-me sobre o gigante Anteu. Rachel o pintara alguns meses antes. Minha expressão no quadro era feroz. Perturbadora até. De forma que era difícil dizer se eu era o mocinho ou o bandido. Mas Rachel dissera que minha expressão após a batalha era exatamente aquela. Semideuses! Murmurou Rachel ao atirar outro dardo na tela. E suas estúpidas missões! A maior parte dos dardos quicava, mas alguns se cravaram. Um deles pendia do meu queixo como uma barbicha. Alguém bateu na porta do quarto. — Rachel! — gritou um homem. — O que está fazendo? Desligue essa... Rachel pegou o controle remoto e desligou a música. — Entre! Seu pai entrou, mal-humorado e piscando por causa da luz. Ele tinha o cabelo cor de ferrugem um pouquinho mais escuro que o de Rachel. Estava amassado de um lado, como se ele tivesse acabado de perder uma luta contra o travesseiro. O pijama de seda azul tinha o monograma WD bordado no bolso. — Francamente, quem é que usa pijama com monograma bordado? — O que está acontecendo? — perguntou ele. — São três da manhã. — Não consegui dormir — disse Rachel. — No quadro, um dardo caiu do meu rosto. Rachel pôs a mão para trás para esconder os outros, mas o Sr. Dare percebeu. — Então, imagino que seu amigo não vai para St. Thomas. Era assim que o Sr. Dare me chamava. Nunca de Percy. Apenas seu amigo. — Ou jovem, se estivesse falando comigo, o que raramente acontecia. Rachel franziu as sobrancelhas. — Não sei. — Partiremos pela manhã — disse seu pai. — Se ele ainda não se decidiu... — Ele provavelmente não vai — disse Rachel, infeliz. — Está satisfeito? — O Sr. Dare pôs as mãos para trás. Andou de um lado para o outro no quarto com uma expressão severa. Imaginei que ele fizesse o mesmo na sala de reuniões de sua empresa de empreendimentos imobiliários, deixando os funcionários nervosos. — Ainda está tendo pesadelos? — perguntou ele. — Dores de cabeça? Rachel jogou os dardos no chão. — Eu nunca deveria ter contado isso a você. — Eu sou sincero. — Eu sou seu pai — disse ele. — E me preocupo. — Preocupa-se com a reputação da família — murmurou Rachel. O pai não reagiu. Talvez porque já tivesse ouvido aquele comentário antes. Talvez porque fosse verdade. — Podíamos ligar para o Dr. Arkwright — sugeriu ele. — Ele a ajudou a superar a morte de seu hamster. — Eu tinha seis anos. — E não, papai. Não preciso de um terapeuta. Eu só... Ela sacudiu a cabeça, impotente. O pai parou diante das janelas. Olhou a silhueta dos prédios de Nova York como se fosse seu proprietário. O que não era verdade. Era dono só de alguns deles. — Vai ser bom para você sair um pouco daqui — concluiu ele. — Tenho estado sob más influências. — Eu não vou para a Academia de Moças de Clarion — afirmou Rachel. — E meus amigos não são da sua conta. O Sr. Dare sorriu. Mas não era um sorriso terno. Era mais como... Um dia você vai perceber o quanto suas palavras soam tolas. — Tente dormir um pouco — sugeriu ele. — Estaremos na praia amanhã à noite. Vai ser divertido. — Divertido — repetiu Rachel. — Muito divertido. O pai saiu do quarto e deixou a porta aberta. — Rachel olhou para o meu retrato. Então se dirigiu ao cavalete ao lado dele e estava coberto por um lençol. — Espero que sejam só sonhos — disse ela. Ela descobriu o cavalete. Ali havia um desenho a carvão traçado apressadamente. Mas Rachel era uma artista muito boa. O quadro era, definitivamente, Luke quando criança. Tinha uns nove anos, um sorriso largo e nenhuma cicatriz no rosto. Eu não fazia a menor ideia de como Rachel podia saber como ele era naquela época. Mas o retrato era tão bom que tive a impressão de que ela não estava apenas supondo. Pelo que eu sabia sobre a vida de Luke, que não era muito, o retrato o mostrava pouco antes de ele descobrir que era um meio-sangue e fugir de casa. Rachel fitou o desenho. Então descobriu o cavalete seguinte. A imagem ali era ainda mais perturbadora. Mostrava o Empire State Building cercado por raios. À distância, uma tempestade escura se formava, com uma imensa mão saindo das nuvens. Na base do edifício havia uma multidão... Mas não era uma multidão comum de turistas e pedestres. Eu via lanças, dardos e estandartes. Os acessórios de um exército. — Percy... — murmurou Rachel, como se soubesse que eu a ouvia. — O que está acontecendo? O sonho se desfez, e a última coisa de que me lembro foi de desejar poder responder aquela pergunta. Na manhã seguinte eu queria ligar para ela, mas não havia telefones no acampamento. Dioniso e Kiro não precisavam de uma linha telefônica. Eles simplesmente falavam com o Olimpo via mensagem de íris sempre que precisavam de alguma coisa. E quando os semideuses usam telefone celular, os sinais agitam todos os monstros em um raio de 150 quilômetros. É como enviar um sinal luminoso. — Estou aqui! Por favor! Remodele a minha cara! Mesmo dentro dos limites seguros do acampamento, esse não é o tipo de anúncio que queremos fazer. A maioria dos semideuses, exceto Annabeth e alguns outros, nem tem celular. E eu, definitivamente, não podia dizer a Annabeth. — Ei, me empreste seu telefone para eu ligar para Rachel! Para fazer a ligação, eu teria de sair do acampamento e andar vários quilômetros até a loja de conveniência mais próxima. Mesmo que Kiron me deixasse ir, Rachel já estaria no avião, a caminho de St. Thomas. — Tomei um deprimente e solitário café da manhã na mesa de Poseidon. Fiquei olhando a fenda no piso de mármore onde, dois anos antes, Nico havia banido para o mundo inferior um bando de esqueletos sedentos de sangue. A lembrança não aumentou meu apetite. Depois do café da manhã, Annabeth e eu fomos fazer a inspeção dos chalés. Na verdade, era a vez de Annabeth fazer a inspeção. Minha tarefa matinal era organizar relatórios para Kiron. Mas como ambos detestávamos nossas tarefas, resolvemos cumpri-las juntos para que não fossem assim tão abomináveis. Começamos pelo chalé de Poseidon, que era basicamente meu. Arrumara meu beliche naquela manhã, bem mais ou menos, e endireitara o chifre do minotauro na parede, de modo que me dei nota quatro de um total de cinco. Annabeth fez uma careta. — Está sendo generoso. Ela usou a ponta de seu lápis para pegar um velho calção de corrida. Tomei dela o calção. — Ei, me dê uma folga. Não tenho Tyson para arrumar as coisas para mim este verão. — Três de cinco — disse Annabeth. Eu sabia que era melhor não discutir com ela. Portanto, prosseguimos. Tentei examinar a pilha de relatórios de Kiron enquanto andávamos. Havia mensagens de semideuses, espíritos da natureza e sátiros de todas as partes do país contando sobre recentes atividades de monstros. Eram bastante deprimentes. E meu cérebro, com seu transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, não gostava de se concentrar em coisas deprimentes. Pequenas batalhas estavam sendo travadas por toda parte. O recrutamento de campistas estava reduzido a zero. Os sátiros estavam tendo dificuldade em encontrar novos semideuses e trazê-los para a colina meio-sangue por causa do número de monstros que vagavam pelo país. Nossa amiga Talia, que liderava as caçadoras de Ártemis, não dava notícias fazia meses. E se Ártemis sabia o que acontecera a elas, não partilhava a informação. Visitamos o chalé de Afrodite, que naturalmente recebeu nota 5. As camas estavam perfeitamente arrumadas. As roupas nos baús de todos eram organizadas conforme a cor. Flores brotavam no peitorio das janelas. Eu queria tirar-lhes um ponto porque o lugar cheirava a perfume de grife, mas Annabeth me ignorou. Excelente trabalho. Como sempre, Silena, disse ela. Silena a sentiu indiferente. A parede atrás da cama dela era decorada com fotografias de Beckendorf. Ela estava sentada no beliche com uma caixa de chocolates no colo. E eu lembrei que seu pai era dono de uma loja de chocolates no village. Fora assim que ele chamara a atenção de Afrodite. Quer um bombom? Ofereceu Silena. Meu pai me mandou. Pensou... Pensou que poderiam me animar. São bons? Perguntei. Ela sacudiu a cabeça. Tem gosto de papelão. Eu não tinha nada contra papelão. Então, experimentei um. Annabeth recusou. Prometemos encontrar Silena mais tarde e prosseguimos. Quando cruzávamos a área comum, começou uma briga entre os chalés de Ares e de Apolo. Alguns campistas de Apolo, armados com bombas, atacaram o chalé de Ares em uma carruagem puxada por dois Pegasus. Eu nunca vi a carruagem antes, mas me pareceu boa para um belo passeio. Logo, o telhado do chalé de Ares estava pegando fogo e naiades do lago de canoagem corriam até o local para jogar água. Então, os campistas de Ares lançaram uma maldição e todas as flechas dos filhos de Apolo se transformaram em borracha. Os filhos de Apolo continuavam a atirar contra os de Ares, mas as flechas batiam e quicavam. Dois arqueiros passaram correndo, perseguidos por um filho de Ares furioso, que gritava em versos. — Maldição! Pois sim! Vocês vão me pagar! Não quero passar o dia todo a rimar! Annabeth suspirou. — Isso de novo não! Da última vez que Apolo amaldiçoou um chalé, levou uma semana até que terminassem as parelhas diversos. — Estremeci. Apolo era o deus da poesia, assim como o do tiro com o arco, e eu já o ouvi a recitar pessoalmente. Acho que prefiro ser ferido por uma flecha. — Por que eles estão brigando, afinal? — perguntei. Annabeth me ignorou enquanto escrevia em seu pergaminho de inspeção, dando aos dois chalés nota 1. Eu me vi olhando para ela, o que era estúpido, pois já a tinha visto um bilhão de vezes. Neste verão, estávamos aproximadamente com a mesma altura, o que era um alívio. Ainda assim, ela parecia bem mais madura, e isso era um pouco intimidador. É claro, ela sempre fora bonitinha, mas estava começando a ficar bonita de verdade. Por fim, ela disse. — Aquela carruagem voadora. — O quê? — Você perguntou por que eles estavam brigando. — Ah! Ah, certo! Eles a capturaram em um combate na Filadélfia na semana passada. Alguns dos semideuses de Luke estavam lá com essa carruagem voadora. O chalé de Apolo apoderou-se dela durante a batalha, mas foi o chalé de Ares que liderou o ataque. — Por isso, eles estão brigando desde então. Nós nos abaixamos quando a carruagem de Michael Hill bombardeou um campista de Ares. Este tentou atingi-lo e começou a xingá-lo em parelhas diversos, e foi bastante criativo nas rimas. — Estamos lutando para salvar nossas vidas — disse eu — e eles estão brigando por causa de uma carruagem estúpida. — Vão superar isso. Clarice vai recobrar o juízo — disse Annabeth. — Eu não tinha tanta certeza. Recobrar o juízo não parecia próprio da Clarice que eu conhecia. Examinei mais relatórios e inspecionamos mais alguns chalés. Demeter ganhou quatro, Hefesto, três, e provavelmente teriam uma nota menor. — Mas com a morte de Beckendorf e tudo mais, nós lhe demos uma folga. Hermes ganhou dois, o que não era nenhuma surpresa. Todos os campistas que não conheciam sua ascendência divina eram enfiados no chalé de Hermes. E como os deuses eram meio esquecidos, aquele chalé estava sempre superlotado. Finalmente, chegamos ao chalé de Atena, que estava arrumado e limpo como sempre. Os livros estavam organizados nas prateleiras. A armadura estava polida. Mapas de batalha e projetos de arquitetura decoravam as paredes. Somente o beliche de Annabeth estava bagunçado. Estava coberto de papéis e seu laptop, prateado, ainda estava ligado. — Vlacas! — murmurou Annabeth, o que era basicamente chamar a si mesmo de idiota em grego. Seu substituto no comando, Malcolm, reprimiu um sorriso. — É... ahn... Limpamos todo o resto. Não sabíamos se era seguro mexer nas suas anotações. Isso provavelmente foi sábio. Annabeth tinha uma faca de bronze que reservava apenas para monstros e pessoas que mexiam nas suas coisas. Malcolm sorriu para mim. — Vamos esperar lá fora enquanto vocês terminam a inspeção. Os campistas de Atena saíram em fila enquanto Annabeth limpava seu beliche. Eu mudava de posição constrangido e fingia examinar mais alguns relatórios. Tecnicamente, mesmo durante a inspeção, era contra o regulamento do acampamento que dois campistas ficassem, assim, sozinhos em um chalé. Essa regra fora mencionada muitas vezes quando Silena e Beckendorf começaram a sair juntos. E eu sei que alguns de vocês devem estar pensando, todos os semideuses não são aparentados pelo lado divino e isso não faz com que namorar seja repulsivo? Mas o fato é que o lado divino da família não conta, geneticamente falando, posto que os deuses não têm DNA. Um semideus jamais pensaria em namorar alguém que tivesse o mesmo pai ou mãe divino. Dois campistas do chalé de Atena, por exemplo? Impossível. Mas uma filha de Afrodite e um filho de Hefesto? Eles não são parentes. Então, não há problema. De qualquer forma, por alguma estranha razão, eu estava pensando nisso enquanto observava Annabeth arrumar tudo. Ela fechou o laptop, que lhe fora dado de presente pelo inventor Dédalo no verão passado. Pigarriei. Então, tirou alguma informação interessante dessa coisa? Muitas, disse ela. Dédalo tinha tantas ideias que eu poderia passar cinquenta anos só tentando entender todas elas. É, seria muito divertido, murmurei. Ela remexeu em seus papéis. A maior parte desenhos de edifícios e um punhado de anotações feitas à mão. Eu sabia que ela queria ser arquiteta, mas aprendera da maneira mais difícil a não perguntarem que ela estava trabalhando. Ela começaria a falar sobre ângulos e junções de sustentação até me deixar tonto. Você sabe... Ela prendeu o cabelo atrás da orelha, como faz quando está nervosa. Essa coisa toda com Beckendorf e Selena, isso faz a gente pensar sobre o que é importante. Sobre perder pessoas que são importantes. Fiz que sim com a cabeça. Meu cérebro começou a deter-se em pequenos detalhes aleatórios, como o fato de ela ainda estar usando aqueles brincos de coruja de prata dados pelo pai, que era um professor de história militar sabichão e vivia em São Francisco. Ahn... é? Gaguejei. Como... está tudo bem com sua família? Está certo. Uma pergunta totalmente estúpida. Mas... puxa, eu estava nervoso. Annabeth pareceu desapontada, mas assentiu. Meu pai queria me levar à Grécia neste verão. Disse ela, melancólica. Eu sempre quis ver... O Partenon. Lembrei. Ela conseguiu dar um sorriso. É. Tudo bem. Vai haver outros verões, certo? Assim que disse estas palavras, percebi que era um comentário idiota. Eu estava diante do fim dos meus dias. Dentro de uma semana, o Olimpo deveria ruir. Se a Era dos Deuses chegasse de fato ao fim, o mundo, como o conhecemos, se desintegraria no caos. Os semideuses seriam caçados até serem extintos. Não haveria mais verões para nós. Annabeth fitou seu pergaminho de inspeção. Nota 3. Murmurou. Para uma líder de chalé desleixada. Venha. Vamos terminar com esses relatórios e encontrar Quirion. A caminho da Casa Grande, lemos o último relatório, manuscrito em uma folha de bordo por um sátiro no Canadá. Se é que isso era possível, o bilhete fez com que eu me sentisse ainda pior. Caro Grover, li em voz alta. Florestas nos arredores de Toronto, atacadas por texugo maligno gigante. Tentei fazer como você sugeriu e evocar o poder de Pan. Em vão. Muitas árvores de dríades destruídas. Recuando para Ottawa. Por favor, seu conselho é necessário. Onde está você? Glisson Head. Protetor. Annabeth fez uma careta. Não tem nenhuma notícia dele? Mesmo com seu elo de empatia? Sacudi a cabeça, desanimado. Desde o último verão, quando o deus Pan morrera, nosso amigo Grover passara a se aventurar cada vez mais longe. O conselho dos anciãos de casco fendido tratava-o como um párea. Mas Grover ainda viajava por toda a costa leste, tentando espalhar a notícia sobre Pan e convencer os espíritos da natureza a proteger seus pedacinhos de mundo selvagem. Ele só havia voltado ao acampamento algumas vezes para ver a namorada, Juniper. A última notícia que eu tivera dele era que estava no Central Park, organizando as dríades, mas ninguém o via ou ouvia falar dele fazia dois meses. Havíamos tentado enviar-lhe mensagens de íris, mas elas nunca chegavam. Eu tinha um elo de empatia com Grover, portanto, esperava sentir alguma coisa caso algo de ruim acontecesse a ele. Grover uma vez me dissera que, se morresse, o elo de empatia poderia me matar também. Mas eu já não tinha certeza se isso era verdade. Imaginei se ele ainda estaria em Manhattan. Então, pensei em meu sonho com o esboço de Rachel. Nuvens escuras aproximando-se da cidade. Um exército reunido em torno do Empire State Building. Annabeth. Eu a detive perto da quadra de Tetherball. Aquele jogo em que uma bola é presa no alto de um poste e dois participantes a jogam de um lado para o outro até enrolar a corda por completo. Sabia que estava procurando encrenca, mas não sabia em quem mais confiar. Além disso, eu sempre dependeria dos conselhos de Annabeth. Ouça, tive um sonho com... Ahn... Rachel... Contei-lhe tudo. Mesmo o estranho desenho de Luke, criança. Durante algum tempo, ela não disse nada. Então, enrolou o pergaminho de inspeção com tanta força que o rasgou. O que você quer que eu diga? Não sei. Você é a melhor estrategista que conheço. Se fosse Cronos planejando esta guerra, o que faria em seguida? Usaria Tiffon como distração. Então atacaria o Olimpo diretamente, enquanto os deuses estivessem no oeste. Exatamente como no quadro de Rachel. Percy, disse ela, a voz tensa. Rachel é apenas uma mortal. Mas e se o sonho dela for verdade? Aqueles outros titãs... Eles disseram que o Olimpo seria destruído em questão de dias. Disseram que haverá muitos outros desafios. E há ainda o quadro de Luke, criança... Precisamos estar preparados. Como? Perguntei. Olhe para o nosso acampamento. Não conseguimos nem parar de brigar entre nós. E eu ainda vou ter minha alma estúpida ceifada. Ela jogou o pergaminho no chão. Eu sabia que não deveríamos ter mostrado a profecia. Havia raiva e mágoa em sua voz. Tudo o que ela fez foi assustar você. Você? Você foge das coisas quando está assustado. Eu a fitei, completamente perplexo. Eu? Fugio? Ela pôs o dedo no meu nariz. É isso mesmo. Você é um covarde, Percy Jackson. Estávamos cara a cara. Os olhos dela estavam vermelhos. E de repente eu percebi que, ao me chamar de covarde, talvez ela não estivesse se referindo à profecia. Se acha que não temos chances, disse ela, talvez tivesse sido melhor você ter saído de férias com Rachel. Annabeth. Se não gosta da nossa companhia. Isso não é justo. Ela passou por mim e foi pisando duro na direção dos campos de morango. Ao passar, bateu na bola de Tetherball, que girou com força em torno do poste. Gostaria de poder dizer que meu dia melhorou a partir dali. Mas é claro que não. Naquela tarde, tivemos uma assembleia junto à fogueira para queimar a mortalha de Beckendorf e nos despedirmos dele. Até mesmo os chalés de Ares e Apolo fizeram uma trégua temporária para comparecer. A mortalha de Beckendorf era feita de elos de metal, como uma malha de aço. Eu não via como aquilo iria queimar, mas as parcas deviam estar ajudando. O metal derreteu no fogo e transformou-se em fumaça dourada que se elevou ao céu. As chamas da fogueira sempre refletiam o estado de espírito dos campistas, e hoje elas queimavam negras. Eu esperava que o espírito de Beckendorf terminasse no Elísio. Talvez ele até optasse por renascer e tentar alcançar o Elísio em três vidas diferentes, de modo que pudesse chegar às Ilhas dos Abençoados, que eram como o último quartel-general do mundo inferior. Se alguém merecia chegar lá, era Beckendorf. Annabeth saiu sem falar comigo. A maior parte dos outros campistas se afastou, voltando às suas atividades vespertinas. Eu fiquei ali parado, fitando o fogo que se extinguia. Silena estava sentada ali perto, chorando, enquanto Clarice e o namorado Chris Rodrigues tentavam consolá-la. Por fim, juntei coragem para ir até ela. Ei, Silena, eu sinto muito mesmo. Ela fungou. Clarice me fuzilou com o olhar, mas ela sempre fuzila todo mundo com o olhar. Chris mal me olhava. Ele fora um dos homens de Luke até Clarice resgatá-lo do labirinto no verão passado, e acho que ainda se sentia culpado por isso. Pigarriei. Silena, você sabe que Beckendorf levava sua foto com ele. Ele olhou para ela antes de começarmos a batalha. Você significava muito para ele. Fez com que o último ano fosse o melhor da vida dele. Silena soluçou. Bom trabalho, Percy, murmurou Clarice. Não, está tudo bem, disse Silena. Obrigada. Obrigada, Percy. Eu preciso ir. Quer companhia? Perguntou Clarice. Silena sacudiu a cabeça e saiu correndo. Ela é mais forte do que parece, murmurou Clarice quase para si mesma. Vai sobreviver. Nisso você podia ajudar, sugeri. Podia honrar a memória de Beckendorf lutando conosco. Clarice procurou sua faca, mas não a encontrou. Ela a havia atirado na mesa de pingue-pongue na casa grande. Não é problema meu, gruniu ela. Se meu chalé não é prestigiado, eu não luto. Percebi que ela não estava falando em rimas. Talvez não estivesse por perto quando seus companheiros de chalé foram amaldiçoados, ou talvez conhecesse uma forma de quebrar o feitiço. Com um calafrio, imaginei se Clarice poderia ser o espião de Cronos no acampamento. Seria por isso que ela estava mantendo o seu chalé fora da luta? Mas, por menos que eu gostasse de Clarice, espionar para os titãs não parecia seu estilo. Tudo bem, falei. Não queria tocar nesse assunto, mas você me deve uma. Estaria apodrecendo na caverna de um ciclope no Mar dos Monstros se não fosse por mim. Ela contraiu o maxilar. Qualquer outro favor, Perce. Esse não. O chalé de Ares foi desprezado vezes demais. E não pense que eu não sei o que as pessoas falam de mim pelas costas. Eu queria dizer... Bem, é a verdade. Mas mordi a língua. Então, você vai simplesmente deixar Cronos nos destruir? Perguntei. Se quer tanto assim a minha ajuda, diga a Apolo que nos dê a carruagem. Você é uma bebezona. Ela me atacou, mas Chris se interpôs entre nós. Ei, gente! Disse ele. Clarice, sabe... Talvez ele tenha razão. Ela o olhou furiosa. Você também não! E saiu andando pesadamente com Chris em seus calcanhares. Ei, espere! Eu só quis dizer... Clarice, espere! Fiquei observando as últimas centelhas de fogo de Beckendorf subirem em espiral pelo céu da tarde. Então, segui para a arena de esgrima. Eu precisava de um descanso e queria ver uma velha amiga. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você ver valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma Narração Imersiva.